O que é isso que tá vindo, caralho? É, até que é bonitinho, sim. Você só tava de olho em mim porque achava que eu era o Homem-Aranha? É. Por que eu ficaria de olho em você? Qual o problema desse cara? Abril. Eu acho que ele tá vindo pra cá. Mas essa festa é só de amigos, eu não te conheço. Claro que não me conhece. Então se eu fosse você, eu iria embora antes que eu fique estressado de verdade. Hã? É. Senão, o que que acontece? Muita treta. Muita treta. Tá bom, tá bom. Eu não vou aguentar mais. Você já está morto? Tá bom. Você disse que eu podia. Não! Trig? O que acha que é? Bom, ah, parece uma reação alérgica. O que você vem passando na região genital? Ah, o de sempre. Garçonetes, atrizes. Que pernas, amor. Que horas começa a festa? Na mesma hora em que eu apertar esse gatilho. Tá afim de dançar? Por que que não aparece aqui, Luciano? Por que que tá preto, caralho? Tudo preto aqui, ó. Tá no escuro. Ô, caralho, tá preto aí, ó. Que tá preto, as coisas, caralho. Vai lá, esse. Sem pressão. Tá legal. Vai lá, capitão. Tem parada errada aí, irmão. Então me ajuda a salvar o Jack. Você merecia ser salvo. Esse moleque não. Se quer fingir, beleza. Agora eu? Eu mal posso olhar pra esse moleque. Porque quando eu olho, eu só vejo todo mundo que a gente perdeu. Não vejo como. Você não vê o quê? Coloque de volta. Coloque no seu rosto. Ou farei o mesmo com o seu sorriso. E daí? O fato de você sumir. De repente. Sem motivo. Não, eu só passei mal. Não lembra não? A minha barriga ficou... A Susan Yang acha que você é garoto de programa. Mas foi uma história, homem. O humano que tiver o nome escrito neste caderno morrerá. Vai. Ajuda ela. Eu não tenho caneta. Senta o dedo nessa porra. Socorro! Tem um policial morto aqui! Minha chave subiu. Broca, cadê minha chave? Pera, deixa esse cara aí. Vamos sair fora! Meu Deus do céu. É? Alan, isso aqui parece infecção. Eu quero... Vai! Tira isso de perto de mim. Não tô pedido pra coçar, só pra dar uma olhada. Tu é quê, caralho? Não nos conhecemos ainda. Eu sou o Clint. E quem perguntou? Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz. Fazendo o quê, rapaz? Vamos deixá-lo bem morto dessa vez. E aí? Escola nova, né? Isso me traz boas lembranças, né, Alan? Principalmente se você é um fracasso. Como tá, Ed? Ah, é dor que não acaba mais. É problema de junta. Você tá um lixo. Como é que é? Você tá um lixo. O seu erro é pensar que está na América. Você está muito longe de casa. Aqui é o Brasil. Vai me dizer o que quer? Eu vim buscar uma pecinha eletrônica. Só por uns dias. Depois eu devolvo. Eu só tenho que salvar o mundo. Sabe como é que é, né? Eu sei exatamente como é que é. Atenção, comando. Detendo o invasor. Sumidão! Sumiu! Eu não sabia que você era tão francês. Oi. Oi, Júlia. Você conhece minha esposa? E deu ruim. O que vai fazer? O macaco noturno e o homem-aranha usam as mesmas teias? Ué, podem usar. Vai virar um macaco-aranha, quem sabe? Eu não lembro de sair, não. Eu não assumo esse B.O. Então aquele que for digno possuirá o poder. Qual é, cara? É um truque. Por favor, fica à vontade. Você sabe que eu já vi isso, né? Uhum. Não vai dar, não. Tá indo pra onde, Larusso? Eu vou te matar, mano. Eu vou te matar. Eu amo você. E você. E você também. Ah, caramba. Que pariu? Oi, você que gosta de ganhar seguidores em redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e outras redes, vou deixar o link do site ArtSeguidores. Eles trabalham com upgrades de seguidores reais e brasileiros. Então se você quer ter sucesso em uma rede social, eles vão te mostrar como fazer da melhor forma. Nunca usei o serviço deles, mas acredito que seja bem funcional. Beijos e bora continuar o vídeo. Ai, idiota. Johnny, o que é isso? Ele me bateu. Não viram isso? É isso que eu falo. Não fazem nada. Já chega. Começa a falar, eu te bato muito mais. Eu preciso de uma foto atual caso você desapareça. Fala, não seja ridículo. Elas nunca aparecem. Conhecidas como formigas loucas, são rápidas e conduzem eletricidade, úteis para danificar equipamentos eletrônicos. Ah, que coisa fofa. Oi. Porra, não faço mais amizade com vocês, não. Eu só espero que tudo dê certo. Bom, fizemos o possível. Agora depende dele. Socorro! Prontos? Lutem! Prontos! A Tóquio aqui está querendo usar no meu olho a mesma pinça que ela usa para parar a moita que ela tem no meio das pernas. Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Repete o que acabou de falar. Repete pra mim. Se ela tá assim é por culpa dela porque ela foi burra pra caralho. Se a Nairobi disse que quer sair, eu vou com ela até a porta. E você, seu pedaço de merda. Cala a porra da boca. Porque a partir de agora, você não vai mais mexer. Ladrão Homem-Aranha se revela. Com o Homem-Aranha eu me sentia segura. Agora tenho medo de andar na rua. Eu tenho uma filha de nove anos que adora o Homem-Aranha. Quem vai ser o herói dela agora? Foi pra ele que deram a chave da cidade? Eu não vou dar o caderno pra você e nem pra ninguém. Se você me sacaneia de novo, eu boto o seu nome nele. Pode tentar. Mas eu te aviso, meu nome tem quatro letras. O máximo que alguém já conseguiu foram duas. Caraca, maluco, mano. Fala aí, galera. Tô aqui no final do vídeo só pra divulgar o meu contato comercial. Lá você pode divulgar seu canal, curte os aplicativos. E não tem contato pra negociarmos. Vocês, valeu, tchauzinho.